Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Tenancio, bem-vindos ao meu canal. E aqui eu abordo vários temas, eu falo um pouquinho de cada coisa, mas um dos assuntos que mobilizam a minha vida agora é o assunto de morar no Canadá. Porque faz dois anos que eu estou morando no Canadá e nesse período de transição, porque, nossa, dois anos, é bastante tempo. Não, gente, mudar de país, independente do país para o qual você está indo, é renascer. Então, eu sempre falo com as pessoas que eu sinto como se eu fosse uma criança. Porque todos os dias eu ainda descubro coisas novas, eu ainda descubro coisas que poderiam ter me ajudado quando eu cheguei aqui. Vim sabendo, óbvio, né, a gente pesquisa, a gente vê bastante coisa nas redes sociais, mas quando você está imerso na cultura, é extremamente diferente quando você sente e passa pela experiência, porque cada um vai passar pela experiência de um jeito totalmente diferente. Tem gente que já chega com aquela visão encantada e maravilhosa do país, tem gente que já chega com aquela ideia de que vai trabalhar, tem gente que chega com a ideia de que vai estudar. Então, cada pessoa vai ter uma ideia muito específica do que está esperando do país. E por isso mesmo que eu quero trazer mais conteúdos agora para vocês para passar a minha visão de mundo, né? Eu tento ver de uma forma muito sóbria a mudança de país. Não com encantamento de, ai, vamos ficar ricos, vai ser um paraíso, mas com os olhos de que vai ser uma mudança. Uma mudança não quer dizer que seja negativo ou positivo. Vai também ter muito de como você recebe aqueles fatos. Eu, se você acompanha o canal há mais tempo, eu passei por várias coisas que podem ser revistas como negativas. No entanto, muitas dessas coisas hoje eu vejo que foram parte do processo para que eu entendesse mais sobre as estruturas do Canadá e sobre como as coisas funcionam. Eu tive muita ansiedade, eu tive muitos problemas psicológicos quando eu mudei, mas hoje em dia eu me sinto muito mais sobra para passar para vocês coisas que podem fazer parte do seu processo também, mas que não é o fim do mundo, gente. Igual eu já mostrei aí para vocês, eu sofri lay-off, já tive três empregos ao mesmo tempo. Então, assim, cada pessoa vai ter uma experiência muito específica e vai ter objetivos muito diferentes relacionados à mudança de país. Por isso, gente, eu queria trazer para vocês dicas para mudança de país, para imigração. Não no sentido de, ai, você tem que fazer isso, não em questão de visto, gente. Eu quero dar dicas no sentido de que, se você está imigrando para um outro país, o que pode te ajudar a conquistar emprego, a ter mais uma sensação de pertencimento à comunidade. E eu vou falar de forma geral, não só no Canadá, porque eu tenho amigos que moram em outros países, e muitos países de primeiro mundo, desenvolvidos, eles têm dinâmicas muito parecidas, porque eles estão esperando imigrantes. Eu nunca conheci muitas pessoas que mudaram para o Brasil, assim, olha, estou indo para o Brasil a trabalho. Claro que tem, né? Mas acho que metrópolis, grandes cidades, é muito mais comum do que na cidadezinha que eu cresci, que mudaram de país para buscar uma melhor qualidade de vida no Brasil. Agora, no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, muitos países, eles já são preparados para receber imigrantes, tanto pela baixa populacional, tanto pela economia, né? A economia é muito mais desenvolvida, então você espera que as pessoas vão imigrar para buscar cargos e melhorar a qualidade de vida. Então, gente, essas dicas são gerais, mas eu acho que isso pode te ajudar muito quando você estiver pensando em imigrar para qualquer país do mundo, para você já ir até separando algumas dessas coisas que eu vou falar para você entrar em contato antes de chegar no país e até quando você estiver ali nas fases iniciais, né? Na primeira semana, para você se preparar, gente, para a vida num país diferente. Então, gente, a minha primeira dica é buscar instituições, dão dicas e direcionam para o mercado de trabalho e dão dicas de carreira também. Aqui no Canadá, por exemplo, nós temos o YMCA. Quase todas as cidades, pelo menos as cidades um pouquinho maiores, ou pelo menos um dos polos da cidade vai ter um YMCA, que é uma instituição que ajuda novos imigrantes. Então, o que o YMCA oferece, por exemplo? Você que acabou de chegar no país, você consegue exercício gratuito por um período de tempo, se eu não me engano, três meses. Eles têm cursos, eles têm pessoas para te orientar a desenvolver currículo, cover letter, te ajudar no mercado de trabalho, te direcionar, encontrar vagas específicas e te ajudar no processo para você aplicar para essas vagas. Então, por exemplo, aqui no Canadá, o YMCA é uma instituição muito completa. Eles têm academia, eles têm cursos de línguas também para novos imigrantes. Eu sempre falo que nos vídeos eu sou muito clara e aberta sobre isso, eu sou cidadã canadense. Mas eu posso pagar, por exemplo, para utilizar a academia do YMCA e fazer algumas atividades lá. No entanto, eu não tenho acesso, por exemplo, aos três meses de graça, depois que eu re-imigrei. Porque eu morei no Brasil a minha vida toda, mas tudo bem, é porque eu sou cidadã. Mas, além do YMCA, gente, tem muitas outras instituições. Eu não vou nem ficar falando nomes aqui. Você pode buscar aí no Google instituições, eu até pedi recomendações do YMCA que eles vão te dar. Tem instituições para te ajudar a ter grupos de conversação. O YMCA oferece isso, mas às vezes seu status não é compatível com o que eles querem. Mas aí você pode ir buscar instituições, igrejas, tem igrejas que fazem aulas de conversações. E vamos, então, gente, para o segundo tópico. Quando a gente chega no Canadá, a gente fez ali, pelo menos a maioria, não falando todo mundo, fez bastante aula de inglês na escola. Mas você trava na hora de conversar com as pessoas, porque o inglês do dia a dia é extremamente diferente do inglês que a gente aprende na sala de aula. Eu sou autodidata, eu aprendi inglês sozinha. Não é porque eu era cidadã e que meus pais falavam inglês que eu aprendi inglês crescendo. Meus pais não falavam inglês comigo e com o meu irmão. O inglês dos meus pais era uma língua de briga, digamos, que ela é expondo demais, né? Mas eles conversavam, interagiam entre eles em inglês. E eu e meu irmão, a gente aprendeu na marra mesmo. Eu aprendi assistindo séries e ouvindo música. Mas, gente, quando você chega aqui, talvez você precise de um suporte maior para conseguir essa inserção na sociedade, né? Para você conseguir entender e falar com mais propriedade e confiança. por isso, na segunda dica, muitas bibliotecas públicas e também, igual eu falei, igrejas, instituições, elas oferecem rodas de conversa para te ajudar nessa conversação e até na gramática. Nas aulas da livraria, por exemplo, tem muito mais aulas de gramática e conversação do que nas aulas mais de conversação que vão ser dessas outras instituições. E também online, você pode encontrar pessoas que são voluntárias. Eu, por exemplo, sou voluntária e eu sento ali uma hora com as pessoas semanalmente para essa instituição e eu converso com uma das pessoas que estão precisando do serviço. Mas tudo na minha parte é de forma voluntária, né? Eu me voluntariei para fazer essa horinha de conversação e as pessoas que buscam esse programa não precisam pagar também, é gratuito. Tudo é gratuito. Então, é uma coisa que você vai encontrar em todos os países. Gente, vou falar a maioria porque aí você vai falar assim, ah, então o país não tem. Gente, a maioria você encontra esses tipos de aula. e também, gente, costuma ter aula nos colleges e universities, que são as universidades. Você pode entrar em contato com eles e conversar sobre a possibilidade de você fazer um curso. Aqui no Conestoga, eu sei que eles têm o inglês para business, para o setting profissional que eles chamam, para você aprender a falar de uma forma mais profissional. Mas, com certeza, tem outros um milhão. No college faz esse mais profissional, né? Que é para um setting de mercado de trabalho. No entanto, corre atrás, gente. manda mensagem, pergunta, olha, se você não tem, se você não oferece, que outra instituição pode oferecer isso? Eu acho que a gente também não pode ter tanto medo de perguntar. Essa instituição que você está entrando em contato, talvez não seja a instituição que vai te prover o que você precisa. Por exemplo, no IMCA, eu sei que pessoas que têm o status de trabalho, que vêm com visto de trabalho, não conseguem fazer parte de algumas aulas do IMCA. No entanto, talvez eles saibam um lugar que você pode ir, igual eu estou falando para vocês, né? Tem os colleges que têm esses cursos, tem igrejas, tem instituições fora do IMCA, não é só o IMCA que oferece isso. Então, pergunte, pergunte, porque com certeza você pode encontrar alguém que vai te ajudar. Isso em qualquer lugar do mundo, gente. Eu estou falando do Canadá, mas eu tenho certeza que você pode achar isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer um dos países mais desenvolvidos, né? Para o qual você está pretendendo ir, você vai encontrar. Isso eu não tenho dúvidas. E vamos para o terceiro ponto. Às vezes um ponto que você negligencie, porque sim, tem muita... É muito perdido, às vezes as pessoas vão te desanimar, é o Facebook, gente. O Facebook tem vários grupos de cidades. Eu, por exemplo, eu estou no grupo de Cambridge, eu estou no grupo de Waterloo, eu estou no grupo de Toronto também. E não subestime esses grupos, gente. Óbvio, tem muita coisa ruim, sim. Você precisa saber filtrar. No entanto, nesses grupos você também pode achar pessoas muito boas, dispostas a fazer amizade, dispostas a te ajudar nesse processo de transição. Então não subestime os grupos. E sem contar que você também pode encontrar grupos de brasileiro em outros setores. Se você tem uma religião, por exemplo, tem igrejas brasileiras de várias religiões aqui na região. Eu, por exemplo, eu tenho a igreja que eu frequento aqui. E todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos brasileiros são dessa igreja e frequentam essa igreja. E são pessoas tão boas, tão maravilhosas, que eu tenho tanto, assim, alegria de ter conhecido que eu talvez não poderia conhecer em outros lugares. Óbvio. Também não subestime sair desses lugares que só tem brasileiros para conversar e tentar interagir com canadenses. Mais demanda, gente, mais steps, que eu falo, né? Mais passos para você ter a confiança deles, para eles começarem a te chamar para eventos, para você ser íntima, porque é o jeito deles. Brasileiro não, gente. É brasileiro, a gente se conhece ali e em um minuto já está chamando para o aniversário, em dois minutos já está chamando para o casamento da filha. Quando já viu, já marcou festa, é amigo de infância. Agora, gente, canadenses, outras nacionalidades, eles são mais devagar, assim, para realmente ter uma amizade e um contato. No entanto, vale a pena. Aqui, sim, seria um pouco mais na cultura, né? Igual, eles são muito polites, eles são muito educados, mas abertos já é outra questão. aí vai demorar um pouquinho mais. E eu vou para a minha quarta dica, gente. A quarta dica faz muito sentido com essa, que é de você entrar nos grupos brasileiros, mas, no entanto, entrar em grupos também de canadenses e pessoas que falam inglês. Mesmo que você não fale tanto, pelo menos o básico, gente, você sabe. I don't speak English very well. Oh, can you repeat that, please? Oh, sorry, I can't understand you. Can you repeat that? O básico, você precisa saber. e você, às vezes, ali interagindo com canadenses, com nativos, e assim, gente, nativo, canadense, é muito difícil. Você vai encontrar muitos imigrantes de vários países do mundo. Eu também, gente, sugiro você buscar grupos e atividades comunitárias que envolvem pessoas da nacionalidade de países para os quais você está migrando. Aqui no Canadá, por exemplo, tem clube do livro que são gratuitos, só que aí você tem que ler o livro e também participar, né? Mas tem, gente, esportes, um milhão de esportes, tem clube de crochê. Gente, o que você imaginar que tem clube, tem clube aqui. Tem clube de caça-fantasmas, gente, gente que sai por aí caçando fantasmas. Sem brincadeira, não estou zoando. Com certeza, você vai achar um grupo que te interesse e que faça sentido para você. Tem gente que gosta de quadrinhos, tem gente que gosta de X coisas. Entra em contato ou se não, vê no site ou se não, busca uma pessoa que talvez tenha interesse parecido com você e pergunta onde você vai. Ou se não, gente, sai perguntando. pergunte isso para as pessoas. Ou se não, gente, busca no Google clube de xadrez, clube de xadrez França, clube do livro Itália. Com certeza, eu te dou assim, 100% de certeza que você vai encontrar. No início, vai ser muito difícil porque realmente é difícil você se adaptar a esses novos ambientes. No entanto, com o tempo, isso vai ser fácil e você vai agradecer por você ter se enfiado, ter se dado a oportunidade de encarar a gente, passar por esse período que é estressante, não é um período fácil. No entanto, é um período recompensador. Eu vim para o Canadá com essa ideia de que eu quero aprender a falar inglês fluentemente. Eu quero conseguir me comunicar com uma pessoa nativa que ela me entenda, que eu faça sentido. Então, eu fui me enfiando em tudo que eu podia, gente. No mercado de trabalho, eu já comecei a trabalhar com duas semanas de Canadá. Fiz amizades canadenses, é... Óbvio, meu jeito, assim, eu sou uma pessoa mais expansiva. Eu entendo que tem pessoas que são introvertidas que isso talvez não seja tão fácil. No entanto, você pode marcar conversação com pessoas online que te dão um pouco mais de segurança nesse primeiro momento. No entanto, não se prive de sair, de pelo menos uma vez por semana fazer um voluntariado, se esforçar para tirar uma horinha ali para se enfiar nesses grupos, para se infiltrar nesses grupos de uma forma que você vai tirar um proveito, porque quem vai crescer vai ser você. A gente nunca mais vai voltar atrás depois desse crescimento. E minha quinta, gente, última dica para quando você está chegando aqui é você voluntariar. Os países de primeiro mundo, em sua maioria, eles valorizam muito o voluntariado, que é você de boa vontade pegar e decidir ajudar o próximo. E não só o próximo, né, mas você pode voluntariar para ajudar animais, para ajudar instituições, para ajudar a apagar fogo, para qualquer coisa. Forma de voluntariar é uma coisa que não falta aqui no Canadá, por exemplo. E em qualquer lugar, gente, desses países mais envolvidos, você pode, igual eu falei, eu voluntario ajudando as pessoas em conversação. Mas eu já voluntariei no Food Basics, que é uma instituição que ajuda a coletar comida e também eles coletam dinheiro para comprar comida. E pessoas que têm baixa renda podem ir no Food Basics e fazer tipo uma compra, entre aspas, mas essa compra é gratuita, claro. e lá eles têm comida, eles têm frutas frescas, arroz, feijão, coisas para as pessoas comprarem e cozinharem nas suas próprias casas. E é muito legal a instituição, porque além disso, pelo menos na de Cambridge, eles oferecem aulas de culinária para as pessoas aprenderem a cuidar dos alimentos, eles oferecem aulas gratuitas de yoga, oferecem aulas de como conservar o alimento, gente, para fazer compota, fazer pico, que é um alimento em conserva. Então, assim, é incrível. Eu também já voluntariei no Big Sisters and Brothers, se eu não me engano, é esse o nome, mas é uma instituição que ajuda crianças menores de idade, jovens e adolescentes, na verdade, ou chegaram no país ou foram expulsas de casa e não têm onde morar. Esses jovens e adolescentes, eles passam a morar nessa casa e com isso, nessa instituição, eles têm ajuda para encontrar trabalho, eles estudam, eles têm ajuda com alimentação, com roupa. Então, assim, você pode voluntariar para um milhão de coisas, gente, na biblioteca tem voluntariado. Isso também é uma forma de você começar a interagir com canadenses, com pessoas da Itália, da França, igual eu falei, gente, é geral aqui dos Estados Unidos, todos os países para os quais você for, vai ter uma instituição precisando de ajuda. No Brasil tem, gente, eu já voluntariei um monte no Brasil. Busque uma instituição para que você possa ajudar e de quebra, a gente vai ajudar você a interagir de uma forma melhor com o inglês, com as pessoas à sua volta e também, às vezes, a entender como que funciona a estrutura da comunidade e isso talvez te traga mais tranquilidade para você interagir fora disso. E não se pressione. Uma última dica, gente, é não se pressione porque é um processo, igual eu falei. Você vai chegar aqui e vai ser um renascimento, gente. Renaissance. Mas esse é um renascimento, então não se pressione para ser perfeito. Óbvio, tem pessoas que estudam inglês por 10 anos no Brasil. É diferente, gente, no dia a dia. Tenho certeza que você estuda 10 anos, tipo, duas vezes na semana, três vezes na semana, uma vez na semana. Agora aqui, você vai estar em contato com isso todos os dias. Não se pressione. Vai trabalhando no seu vocabulário, leia, vá nesses lugares, nesses espaços que eu falei, busque ajuda. Uma coisa que eu falo que é muito feio o brasileiro chegar num outro país e falar assim, eu nunca mais vou conversar com brasileiros porque eu quero me jogar na cultura. Eu super entendo, gente, você querer se jogar na cultura nova. Mas eu não entendo você simplesmente abdicar e apagar toda a sua história e também não permitir que as outras pessoas te ajudem. Eu nunca tive mais ajuda na minha vida do que agora porque as pessoas que estão ali o dia a dia, estão aqui há mais anos, elas entendem muito mais os processos do que eu que estou aqui há dois anos. Óbvio, pessoas ruins estão em todo lugar, a gente não pode ignorar esse fato. No entanto, pessoas boas também estão em todos os lugares. Então a gente só tem que ter cuidado e aprender a separar. Bom do ruim, mas não feche os olhos e deixe de pedir ajuda. Porque eu tenho certeza que esse processo, gente, de mudança de país vai trazer um crescimento gigante. Eu nunca cresci tanto quanto agora que eu mudei de país, mas também é um processo de desafios. No entanto, a gente tem que se ajudar. E se eu puder ajudar a dar mais alguma dica para você, por favor, escreve aí nos comentários que eu vou trazer mais vídeos agora falando desse tema. E eu espero de verdade de coração ter ajudado. Qualquer coisa, gente, entra em contato comigo aí que a gente conversa. E por favor, gente, não deixa de se inscrever. Eu estou na meta de chegar nos mil inscritos até o final do ano. Por favor, me ajude a chegar nessa meta. Deixa um comentário também com alguma dúvida, alguma dica de vídeo que você quer. E compartilha esse vídeo, gente, com pessoas que sonham morar fora do país. E vamos nos ajudar. E é isso. Tchauzinho. Muito obrigada.